Fala Nação Celeste, a torcida mais bonita do Brasil, como é que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da raposa, desde já já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje só vai deixar o like quem é tetracampeão brasileiro. Se você aí de casa for do time Sembir Campeonato e quer saber notícia do maior time de Minas Gerais, você veio ao lugar certo, seja muito bem-vindo também. Nessas notícias de sábado, realmente eu não esperava. Por que o Everton Felipe não faz mais parte do elenco do Cruzeiro? Realmente, para mim caiu como uma bomba o Everton Felipe não fazer mais parte do elenco do Cruzeiro. Emprestado sem custos ao Clube Mineiro, o meio revelado pelo Esporte não teria recebido parte do salário que deveria ser pago pelo Cruzeiro. O acordo entre os clubes previa divisão de pagamento, o que teria causado alguns transtornos. É o seguinte, galera, sobre o meio é Everton Felipe. O jogador tem o seu salário de 130 mil mensais serem pagos pelo São Paulo. O São Paulo paga os seus 130 mil mensais e o Cruzeiro tem que pagar metade. Só que não para o Everton Felipe, sim para o São Paulo. O Cruzeiro devia pagamentos direto para o São Paulo de 65 mil mensais. 65 mil mensais que não foram pagos pelo Cruzeiro, que eu não sei porquê. Porque até pouco tempo as notícias que saíram para nós é que o São Paulo estava arcando com 100% dos seus salários. Ouja, eu acho que essa negociação teve um mal entendido muito grande e o Cruzeiro não sabia que devia pagar metade dos seus salários. Porque essa negociação foi feita pelo lucro dirigente transitório e não pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. A expectativa era que, caso retomasse ao São Paulo, o jogador seria novamente emprestado. Haja vista que não está incluído nos planos do treinador Fernando Diniz, vale lembrar que em 2019 nem sequer ele estava no São Paulo. Estava no Atlético Paranaense. Esse ano, mais uma vez, o jogador não vai ser utilizado no elenco do São Paulo e deve procurar outro time para emprestá-lo que arque com 100% dos seus salários. Segundo informações do Adroado Leal, setorista do Cruzeiro na Rádio 98FM, o Cruzeiro entrou em um acordo com o São Paulo e o atacante não irá permanecer na Raposa. O jogador deverá ser emprestado para outra equipe e o Tricolor irá retirar a ação movida contra o Cruzeiro no CRRD da CBF. Realmente, o Cruzeiro ficou pego, foi pego de surpresa, né? Eu acho que o Cruzeiro deveria sim ter pago esses salários do jogador. E caso, por que o São Paulo vai tirar essa ação? Porque o Cruzeiro vai sim pagar os salários parceladamente, claro. Todos os salários que deveriam ter sido pagos até o começo do ano, quando o Everton Felipe foi anunciado pelo Cruzeiro, serão pagos pelo Cruzeiro parceladamente. Não tenho certeza de quanto é esse valor, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro terá sim que pagar o São Paulo. Eu acho uma perda grande para o Cruzeiro perder o Everton Felipe. É um elenco tão escasso quanto é o do Cruzeiro. A perda do Everton Felipe vai sim fazer falta para o torcedor do Cruzeiro. Mesmo que muitos torcedores não aprovam a vinda do Everton Felipe e não aprovam o futebol dele. Eu acho que ele vai sim fazer falta. Claro, o Everton Felipe não é um grande jogador, mas para a Série B, no atual estado que o Cruzeiro se encontra, sim, ele é um bom jogador para o elenco celeste. Uma negociação meio estranha, mas pelo menos terminou com um final feliz para os torcedores do Cruzeiro que gostam muito do Jadson. De acordo com o jornalista Vinícius Grazi, o volante Jadson foi uma das prioridades do Atlético Paranaense. No entanto, os dirigentes cruzeirenses fizeram um jogo duro e não aceitaram as duas ofertas realizadas. O Atlético estava disposto a adquirir 70% dos seus direitos econômicos da joia, mas a negociação não avançou e, por enquanto, o atleta vai continuar na toca da raposa. A negociação praticamente toda errada, porque o Atlético Paranaense ofereceu uma proposta por 70% dos direitos do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem 70% dos direitos do jogador, o Cruzeiro só pertence ao Cruzeiro 60%, os outros 40% pertencem ao esporte, então já começou a negociação errada. Os valores não foram revelados, mas, claro, não foi uma proposta maior do que 3 milhões de euros, porque foi o que o Fernand Barque da Turquia está preparando para o Cruzeiro. Os representantes do garoto até enxergam com uma boa possibilidade uma transferência para o Atlético Paranaense, já que é um time que tem mais estabilidade, é um time que está na primeira divisão, tem uma vitrine melhor, mas no Cruzeiro eles têm que entender que o jogador vai ter oportunidade de jogar, vai ser titular do Cruzeiro, está treinando como titular e a gente acredita muito no potencial dele. Mas acataram, mesmo eles gostando muito do que o Atlético Paranaense tinha a oferecer, eles acataram a decisão do Cruzeiro. Com isso, os diretores atleticantes estão analisando outras opções e contam com a ajuda do Dorival para encontrar um jogador do mesmo perfil, ou seja, praticamente eles estão desistindo da negociação, porque o valor que eles fizeram foram alto, não foram baixo, mesmo não foi divulgado, foi um valor alto, não foi divulgado para a gente, deve ter sido na casa dos dois, 3 milhões de euros, como o Atlético Paranaense gosta de contratar jogadores para investir no futuro, eu tenho quase certeza, se vier uma proposta de 5 milhões de euros, 3 milhões o Cruzeiro recusa, mas 5 milhões de euros, eu acho que o Cruzeiro não segura o jogador, são mais de 30 milhões de reais e o Cruzeiro precisa desse dinheiro urgentemente. Por outro lado, o presidente do esporte, o Milton Bivar, em contato recente com o Anderson Batista, colunista do Bola VIP Brasil, garantiu que o clube pernambucano, onde o Jadson foi formado, detém 40% dos direitos do jogador. No ano passado, o Cruzeiro comprou 60% por cerca de 1 milhão de reais, ou seja, olha para você ver, o Jadson, no ano passado, o Cruzeiro comprou por 1 milhão de reais e foi sofrido para comprar esse jogador, e hoje ele está valendo 10, 20 vezes mais caro, ou seja, como jogador jovem, tem o seu valor valorizado muito rápido. O Atlético é o único interessado no jogador no momento? Não, porque o jogador que tem um vínculo até o fevereiro de 2024, também entrou na mira do Fernand Barque da Turquia. Os turcos teriam demonstrado interesse de pagar cerca de 3 milhões de euros, mais ou menos 18 milhões de reais na cotação atual. Por Jadson, as tratativas até no momento não avançaram, porque o time ainda não está com o futebol certinho, o campeonato por lá está acabando, eles vão esperar o campeonato começar de novo, o futebol turco está um futebol bastante competitivo nos últimos anos, e ter um jogador do nível do Jadson seria muito bem para o Fernand Barque, tanto que saiu na imprensa turca, uma imprensa turca muito famosa, e acabou que os torcedores turcos entraram no Instagram do Jadson, pedindo a contratação para ele, pedindo que ele vá para a Turquia, assinar contrato com o Fernand Barque, mas por enquanto nada, 3 milhões de euros, eu espero que o Cruzeiro bata o pé no chão e fale, não, o Jadson vale muito mais do que isso, o Cruzeiro tem que valorizar esse jogador, porque eu tenho certeza, se hoje o Cruzeiro recebeu, se o primeiro, o Cruzeiro contratou ele por 1 milhão de reais, hoje recebeu cerca de 2, 3 milhões de euros, eu tenho certeza que daqui a um ano vai receber cerca de 10 milhões de euros por esse jogador, ele, o Stênio, o Maurício, são joias muito raras do Cruzeiro, e tem que ser muito bem lapidadas no elenco atual. Agora uma notícia realmente triste, né galera, porque os números atualizados das finanças do Cruzeiro saíram, aquelas que foram divulgadas no balanço de 2019, até o dia 31 de maio deste ano, mostram que o clube já saltou em termos da dívida total, ou seja, aquela dívida que era de 803 milhões de reais, está maior e está quase 1 bilhão de reais, isso mesmo, mostra que o clube já saltou em termos da dívida total, mas tem apresentado já uma ligeira diminuição em custos em alguns braços do seu positivo financeiro. O detalhamento foi mostrado pelo diretor de finanças e controlador do clube, Matheus Rocha, em uma transmissão feita pela Auditoria BDO, na última quinta-feira, o profissional cruzeirense que tem se dedicado às questões das finanças do clube, disse que o atual cenário ainda é de vender o almoço para comprar a janta. Nos números apresentados em uma live que teve também a participação de um profissional do Bahia, Matheus apresentou os novos números das dívidas cruzeirense. O déficit acumulado apresentava um balanço de 2019 que foi de 803 milhões de reais, um déficit absurdo, mas saltou hoje para 942 milhões de reais até o fim de maio, ou seja, galera, a dívida hoje do Cruzeiro está em 942 milhões, quase 1 bilhão de reais. Segundo Rocha, muito devido aos contratos leoninos feitos anteriormente no clube, essa dívida aumentou muito, porque o Cruzeiro, claro, cortou os gastos, cortou os gastos mensais, mas rescindir contrato tem que pagar, e isso na justiça é um aumento de 170 milhões de reais nas dívidas do Cruzeiro, só em rescisão de contrato. O Cruzeiro rescindiu diversos e diversos contratos, e hoje está com a dívida de quase 1 bilhão de reais. Palavras do Matheus, vou dar um spoiler que nem o presidente viu sobre o nosso endividamento. Eu só tirei as receitas a apropriar. A gente teve um aumento muito grande nas contingências de 2018 para 2019, mas nos cinco meses que tivemos um salto de 100 milhões de reais, isso graças aos contratos leoninos feitos pelas pessoas que estavam aqui, é um reflexo retardado do tempo que foram contratados aí, que ele ficou comandando o Cruzeiro em 2019. Como o nosso presidente falou, nós temos que ser impecáveis com essas pessoas que fizeram isso com o Cruzeiro, praticamente aleijaram as finanças do Cruzeiro. Nós vamos ser impecáveis e vamos prender. Primeiro vamos começar com o ex-presidente, depois do Itaí, depois do Serginho. Não podemos descansar até essas três pessoas estiverem pelo menos na cadeia. Não quero dinheiro deles não, eu quero que eles estejam na cadeia, pegando 10 anos de cadeia. O diretor de finanças e controladoria do Cruzeiro ainda citou a ligeira diminuição nos custos com os fornecedores, de 52 milhões de reais para 39 até o fim de maio. Ele disse que o clube quer pagar todo mundo, mas de uma maneira que consiga cumprir os acordos formalizados. Isso mesmo, a diretoria do Cruzeiro está fazendo um trabalho muito profissional, realmente esse valor subiu, subiu, mas por causa de várias e várias rescisões de contratos que o Cruzeiro teve, e rescisão de contratos você tem que pagar sim um valor muito alto para o jogador ou para o ex-treinador, para todo mundo que está processando. O Cruzeiro tem mais de 100 processos e é um caso complicado. Vamos dar para o presidente cerca de 3, 4 anos para ele diminuir essa dívida de 900, pelo menos para os 400 ou 500 milhões de reais. Não dá para pedir milagre para ele. Já que o Everton Felipe foi embora, não tem mais jeito, não adianta chorar mingar, o Cruzeiro tem que bater a bola para frente. E o Cruzeiro está procurando sim o Claudinho. Primeiramente, a proposta do Cruzeiro foi de empréstimo, que foi negada totalmente, não há nenhuma possibilidade disso acontecer, mesmo tendo um valor fixado no final do contrato. E o Cruzeiro agora teve que oferecer outra proposta por dinheiro, que foi de 2,7 milhões de reais, que também não agradou a ferroviária, que arredondou esse valor de 2,7 para 3 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos de Claudinho. Até aí, tudo bem. O Cruzeiro vai tentar viabilizar a negociação junto a um parceiro, porque 3 milhões de reais com tanto de dívida que o Cruzeiro tem a ser paga em pouco tempo, é muito dinheiro. Ou seja, vai ter que ter um dedinho do Pedrinho Supermercado do BH, em campo, os patrocinadores do Cruzeiro vão ter que rebolar para ajudar o Cruzeiro. A imprensa paulista tem noticiado muito o interesse do Cruzeiro, como uma grande possibilidade de alavancar a carreira de um jovem bastante promissor e financeiramente viável para a equipe mineira. Ou seja, o valor, mesmo sendo baixo, é muito para o Cruzeiro. O Cruzeiro está fazendo um esforço muito grande para contratar o Claudinho. Ou seja, o jogador é bom. Gosto da possibilidade do Claudinho? Gosto, adoro. Porque eu já vi ele jogando no Campeonato Paulista. É um destaque. Se você acha que o Cruzeiro é o único time interessado nele, você está muito enganado. Tem times tanto da Série A, tanto da Série B interessado no Claudinho. É um jogador excelente. E o Cruzeiro tem uma vitrine muito grande para esse jogador. Imagina ele estar lá na sua casa, nenhum dia. No outro, o empresário dele liga e fala, Claudinho, é o seguinte, o Cruzeiro acabou de me ligar para saber as possibilidades de você ir para BH. O jogador é indóida. Sair da ferroviária direto para o Cruzeiro, o maior time de Minas Gerais, não é pouca coisa não. É muita coisa envolvida aí. O Claudinho tem uma oportunidade de ouro e eu tenho certeza que ele vai abraçar. Com isso, a expectativa, caso venha, Claudinho, ele vai receber muitas oportunidades, já que com a saída do Everton Felipe, o jogador também pode buscar titularidade no Cruzeiro. Falando em titularidade nos jogadores de ponta, eu gostaria de parabenizar o Angulo pelo treino feito. O cara jogou muito, muito. Eu tenho certeza. Já está no time titular do Anderson Moreira. Se continuar assim, vai começar a titular no Cruzeiro. O Angulo jogou muito nesses treinamentos. Espero que quando o futebol voltar, ele tenha o mesmo desempenho. É o seguinte, nação, mais de R$ 216 mil já foram doados à Operação FIFA. Ou seja, o torcedor do Cruzeiro está apoiando, está abraçando isso. Isso tudo em 24 horas. Mas vamos dar uma semana para ver qual o valor que o Cruzeiro poderá arrecadar. Se chega pelo menos a R$ 1 milhão. Acredito que sim. Eu fiz a minha parte. Não sei se vocês fizeram a sua. Quero sim ajudar o Cruzeiro. O Cruzeiro já me deu tanto. E eu quero devolver isso ao Cruzeiro. É muita paixão envolvida. O torcedor do Cruzeiro não abandona o seu time nunca. É a torcida mais bonita, mais fanática do Brasil. E por isso que eu amo essa torcida. É por isso que eu amo vocês. Galera, gostaram do vídeo de hoje? Deixe aquele like. Se inscrevam no canal caso não forem inscritos. E até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. Um grande abraço para vocês.